oi meus amores tudo bem com vocês que é isso pode pode estar aqui gente só abençoado mas hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês os recebidos do mês olha aí a minha caixinha e eu fiquei muito feliz já tem alguns dias que eu recebi esse presente aqui esse recebido de hoje gente ele tem um valor assim especial pra mim porque foi a minha prima que me mandou sim quero mandar um beijo aí pra minha prima a Milaine a Fernanda também que é filha dela Deus abençoe vocês fiquei muito feliz e principalmente com a qualidade do produto mostrar aqui pra vocês ela me mandou algumas camisetas olha aqui pra vocês verem que gracinha olha e ela disse Fran dá uma força aí pra gente que a gente tem essa malharia o nome da malharia é Vida Camisetas então ela faz praticamente gente camisetas assim pra escolas pra empresas é pra uniformes entendeu e a malha gente muito boa essa aqui mesmo que ela me mandou apesar dela ser bem escura mas é uma malha fria muito gostosa vou vestir agora e mostrar pra vocês e ela me mandou vários modelos gente olha que gracinha tem assim coloridinha ó olha aí olha que gracinha ó isso é um material muito bom acabamento de excelente qualidade então quero pedir pra você essa malharia se encontra em Goiânia eu vou deixar todas as informações aqui no box de informação aonde você encontra ela nas redes sociais porque de repente você fala Fran eu tô aqui em Porongatu ou estou aqui no Tocantins mas eu tô precisando de umas camisetas vou fazer um encontro de família e eu vou precisar de muita camiseta então você entra em contato com ela que ela te faz um preço bem camarada e sem falar que é um produto de altíssima qualidade então você entra em contato com ela aqui pelas redes sociais eu vou deixar tudo aqui no box de informação e aí você faz um orçamento porque ela também entrega para todo o Brasil então eu quero mandar um beijo enorme para ela para Fernanda que Deus abençoe vocês e se você tiver precisando de algumas camisetas aí na sua casa entre em contato agora com elas faça um orçamento veja o quanto é para mandar para a tua cidade porque gente é um produto superior viu e aí e aí